O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 40, e nós faremos a leitura dos versos 12 até o verso 30 e 1. Profeta Isaías 40, versos 12 a 31. Eu peço que depois da leitura, você mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Peço só que você perceba um detalhe, o texto todo vai ser regido por perguntas, perguntas retóricas. Nas próprias perguntas, a resposta já está embutida. Então, leia com esse entendimento. Ele está tratando da majestade de Deus e ele diz assim. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como cousa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o orives cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela? O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai eu alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos sims da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Aleluia. Irmãos amados, eu gostaria hoje de pensar com vocês, como nós poderemos ter a nossa força renovada, a nossa esperança revitalizada, a nossa alegria remoçada. O profeta Isaías, ele está tratando aqui da majestade de Deus. Da grandeza de Deus. Da soberania de Deus. E eu não encontro nenhuma razão mais eloquente do que esta, para termos uma igreja viva e uma igreja forte. A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus, é um povo forte e um povo ativo. A W. Tozer, que foi talvez um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja, e ele está falando da igreja do século passado, e nós falamos da igreja de hoje, é que muitas vezes nós passamos a maior parte do tempo, olhando para o nosso próprio umbigo. Tomando a nossa própria, o nosso próprio pulso. Se nós conhecermos a Deus, prosseguirmos em conhecer a Deus, isso é a própria essência da vida, da vida eterna. Foi Jesus quem disse, a vida eterna é esta, é conhecer a Deus, e conhecer a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Mas quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quão digno de confiança é o nosso Deus? Quão digno de honra e glória é o nosso Deus? Pois bem, no texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar para nós, a grandeza desse Deus, primeiramente, notem comigo, em relação a própria criação que existe. Notem, por favor, o versículo 12, o que está escrito. Quem na concha da sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Ele está usando uma linguagem poética, mas ele está usando uma figura, para nós, incompreensível. Vejam vocês, mediu as águas na concha da sua mão? Se você pensar no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, pense o que é isso. Tente esvaziar o Atlântico aí com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. É incompreensível para nós, entender que ele tomou a medida dos céus, a palmos. Mas qual a extensão dos céus? Os cientistas não sabem dar uma resposta, eles não têm essa resposta. porque na verdade isso é uma matéria em aberto. O que nós sabemos é que este universo, que ele mediu a palmos, não é infinito, porque a infinitude é atributo exclusivo de Deus. Mas se conhece, se sabe hoje, que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voasse na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos, para ir de uma extremidade a outra, e ele mediu tudo isso a palmos. Ele vai dizer que ele recolheu, na terça parte de um EFA, não foi num EFA inteiro não. Na terça parte de um EFA, o pó da terra. E pesou os montes em România, e os outeiros em balança de precisão. É incompreensível isso para nós. Mas o profeta está usando essa figura, bela, poética, romântica até, para provar para nós uma coisa, o seu Deus é o Deus majestoso. Ele é maior que tudo quanto Ele criou. Veja comigo o verso 26. Levantai ao alto os olhos e veja, de quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só delas iria faltar, é outra coisa espantosa. Porque os cientistas dizem que tem mais estrelas no firmamento, que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta. Ele não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E porque Ele é forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas iria faltar. Este é o seu Deus, majestoso, glorioso, absolutamente digno de honra, de glória e de louvor da sua igreja. Mas em segundo lugar, veja comigo, nos versos 13 e 14, que Ele vai mostrar a grandeza do seu Deus, em relação ao saber, ao conhecimento. Ele diz assim, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro ensinou? Com quem Ele tomou conselho, para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Ele está perguntando em outras palavras para nós, em que escola Ele estudou? Qual foi a faculdade que Ele fez? Onde Ele fez a sua pós-graduação? Onde Ele fez seu mestrado? Onde Ele fez seu doutorado? Onde Ele fez seu pós-doutorado? Quem foi o professor de Deus? Quem instruiu a Ele? Quem ensinou a Ele? Quem deu a Ele conhecimento? E aqui está algo tão sublime, porque todo o saber procede de Deus. Toda a ciência emana de Deus. Ele é a fonte de todo o conhecimento, Ele é a fonte de todo o saber, é por isso que nós, povo de Deus, não desprezamos o nosso cérebro. Nós não jogamos o nosso cérebro fora. É por isso que nós valorizamos toda a ciência, todo o saber, porque toda a ciência, todo o saber e toda a verdade, procede de Deus, porque Ele é a fonte de todo o saber, de todo o conhecimento, de toda a ciência. Nós sabemos fragmentadamente, Ele sabe completamente. Nós sabemos parcialmente, Ele sabe o todo. Nós conhecemos em parte, mas então Ele conhece tudo e haverá um dia em que Ele vai abrir para nós o painel do saber e nós conheceremos como também somos conhecidos. Esse Deus é digno de honra e de glória. Mas, em terceiro lugar, confira comigo aí os versos 15 a 18, porque vai mostrar a grandeza de Deus, não só em relação à criação, não só em relação ao saber, mas em relação às grandes potências da época, às grandes nações da época. Veja por favor, versos 15 a 18. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde ou como um grão de pó na balança. Olha o verso 17. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E Ele usa uma linguagem aqui tremenda. Porque um pingo que cai de um balde, não dá para refrescar o chão, ressequido, nem matar a sua sede. Ele olha para essas grandes potências, pense comigo nas potências do passado, o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, o Império Romano. Pensa comigo hoje, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Europa, os países da África, os países da Ásia, os países da Oceania, os países da América, do Norte, Central, do Sul. E Ele considera todas essas nações, todas essas potências econômicas e militares, como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Aliás, Ervainha Leite diz o seguinte, é como nada, é como menos do que nada, é como um vácuo. Então as nações que se insurgem contra Deus, as nações que blasfemam de Deus, as mações que acham que elas mesmas são a própria divindade, Deus olha essas conspirações todas da terra, diz o Salmo 2, e ri. Porque Ele quem levanta reinos e abate reinos, Ele quem coloca reis no trono, e faz esses reis apiarem no trono, só Ele é Deus, só Ele é o Rei Supremo. Mas o profeta Isaías vai além, e vai mostrar, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, em quarto lugar, em relação aos ídolos, confira comigo os versos 19 a 21. O artífice funde a imagem, o Ourives acobre de ouro, e cadeias de prata, forja para ela, o sacerdote dólatra, ele escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito, para assentar uma imagem esculpida, que não oscile, acaso não sabeis? Porventura, não ouviis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentasteis para os fundamentos da terra, e está agora, comparando, Deus, o nosso Deus, o único Deus, vive verdadeiro, com os ídolos dos povos. Quando Deus tirou o seu povo de Israel, do Egito, porquê que mandou dez pragas? Poderia ter sido duas, três, quatro, cinco, seis, porquê dez? Porque cada praga daquela, desbancava, uma divindade do panteão egípcio, ele está mostrando que só ele é Deus, que os deuses dos povos, são deuses falsos, não são deuses de verdade, quando você olha, o Império Assírio, ele tinha muitos deuses, quando você olha o Império Babilônio, ele tinha muitos deuses, quando você olha o Império Medo-Persa, tinha muitos deuses, quando você olha o Império Grego, tinha um panteão de deuses gregos, quando você olha o Império Romano, tinha um panteão de deuses romanos, mas só Deus é Deus, aquilo que os homens chamam de deuses, aquilo que os homens dizem, que esse é o padroeiro, esse é o protetor, essa é a protetora, não protegem eles mesmos, são feitos por mãos humanas, de barro, de gesso, de pedra, de pau, mas o nosso Deus reina, o nosso Deus é soberano, Ele é o Deus autoexistente, Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus imenso, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus transcendente, Ele é o Deus soberano, só Ele é Deus, mas o profeta Isaías vai além, vai mostrar para nós agora, a grandeza deste Deus, em relação aos governantes da época, os príncipes da época, olha o que Ele vai dizer, nos versos 22 a 25, Ele é o que está assentado, sobre a redondeza da terra, cujos moradores, são como gafanhotos, é Ele quem estende os céus, como cortina, e os desenrola, como tenda para neles, habitar, Ele quem reduz a ná dos príncipes, e torna em nulidade, os juízes da terra, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha, onde está a soberba dos faraós? Onde está Senacribe? Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro, o grande? Onde está Dario I? Onde está Alexandre Magno? Onde estão Césares de Roma? Onde está Júlio César? Onde está César Augusto? Onde está Tibério César? Onde está Calígula? Onde está Cláudio? Onde está Nero? Onde está Domiciano? Onde está Décio? Onde está Diocleciano? Onde estão os grandes imperadores? Onde estão os grandes reis? Eles sobem ao poder, eles descem ao poder, a flecha da morte os atinge lá nos seus palácios, mas o nosso Deus reina, o nosso Deus reina, o nosso Deus reina, só Ele é Deus. E agora, o profeta Isaías, vai mostrar para nós, as implicações disso. Porque, se eu creio nesse Deus, que é soberano, que é majestoso, isso tem implicações. Tem implicações. Então vejam comigo, como é que Isaías vai aplicar isso no verso 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Aí você começa a perceber, que as próprias queixas do povo, tinha a ver com o fato, o povo não estava conhecendo o seu Deus. Aliás, lá no começo do livro, Isaías diz que, o boi e o jumento conhecem o seu dono. Mas o povo de Israel, não estava conhecendo o seu Deus. Se nós não conhecermos a Deus, irmãos, nós seremos um povo fraco, tímido, acovardado, nos assustaremos com qualquer barulho produzido pelos homens. E aí o profeta pergunta assim, por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Note que são duas queixas graves contra Deus. A primeira delas, é que Deus não está notando, o que está acontecendo. a segunda, é que Deus é injusto. Porque, se o meu caminho está encoberto ao Senhor, é porque não é onisciente, é porque não sabe, é porque não vê, é porque Ele é limitado. Agora, quando Ele diz aqui, que o meu direito passa despercebido ao meu Deus, Deus é injusto, eu mereço e Deus não me dá. Eu estou passando por uma situação que eu não mereço passar, eu mereço coisa melhor, eu devia ter coisa melhor, e Deus não está me dando o que eu mereço. Aí o profeta responde assim, verso 28, não sabeis, não ouviste, ou não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, quer dizer uma coisa para você, Deus não fica lá no céu, estregando as mãos. Deus não é pego de surpresa, Deus não fica em apuros, Deus não está lá sem saber o que fazer com a pandemia, Deus não está lá sem saber o que fazer com os dramas que você está vivendo, Ele é Deus, Ele não fica cansado, Ele não fica fatigado, Ele não fica em apuros, Ele não fica contra a parede. Mas notem uma coisa, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Sabe o que significa isso, irmãos? Tem muita coisa na vida que eu não vou conseguir explicar, pastor Edival não vai conseguir explicar, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir explicar. Porque se eu pudesse entender Deus no seu aspecto pleno, eu seria igual a Ele, eu não seria Deus. eu sempre serei limitado, os atributos incomunicáveis de Deus, nós não teremos nem no céu. Há coisas que você e eu não vamos entender, eu fico olhando a história do Jó, por exemplo, que foi golpeado na vida financeira, na saúde, no casamento, nas amizades e com os filhos. E o que que o Jó fez? Ele perguntou e quer saber, ele fez 16 perguntas, porquê, 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 ele fez 34 queixas contra Deus e a resposta de Deus para ele foi o silêncio. E quando Deus falou, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas, nenhuma das 34 queixas, ao contrário, Deus fez 70 perguntas para ele. A Bíblia diz que Deus o restaurou, mas Deus não explicou. O que Deus promete para você é restauração, nem sempre explicação. Às vezes você diz assim, é pastor, é verdade, eu vou chegar lá no céu com a minha listinha de perguntas, eu vou querer saber muita coisa, não vai querer nada, não vai querer nada, sabe porquê? O céu é autoexplicativo. Primeiro instante para você chegar no céu, todas as suas dúvidas terão sido dissipadas. Lá não tem interrogações, lá não tem perguntas, lá tem respostas. Lá nós conheceremos como somos conhecidos. A nossa leve e momentânea tribulação aqui produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mas ele prossegue no texto, confira comigo no verso 29, quando ele diz assim, esse Deus faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você está hoje aqui, meu irmão, de tanque vazio. Talvez você está aqui andando na reserva. E eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui nesta noite para dar uma B12 na sua veia espiritual. Deus trouxe você aqui hoje para dizer o seguinte, olha meu irmão, você não precisa andar fraco e abatido não, você pode ser fortalecido, o Deus Todo-Poderoso é o seu Deus, é o seu Pai e Ele está aqui hoje para fortalecer você, levantar você. Ele diz no verso 30, confira comigo, os jovens se cansam e se fatigam e os moços desaustos caem. O que ele está dizendo? Hoje eu assisti o sermão do pastor Ivaldo às oito horas e ele deu uma pincelada nesse assunto aqui. Se você confiar, jovem, na sua força, o jovem tem vigor, ele é forte, ele enfrenta a luta e vai para frente, vai para cima, ele tem força, ele tem vigor, mas isso é limitado, sabia? Tem muito jovem cansado, tem muito jovem arquejado, tem muito jovem fatigado, e é Deus e só Deus pode multiplicar suas forças, renovar seu ânimo, dar esperança para você. Por isso o texto no verso 31 diz algo sublime, mas os que esperam no Senhor, renova suas forças, não é o forte na sua força, não é o sábio na sua sabedoria, não é o rico na sua riqueza, é os que esperam no Senhor, não é o trabalho que você tem, não é a empresa que você dirige, não são os negócios que você tem, não é a tradição da sua família, não é os diplomas que você grandeou, nos seus estudos acadêmicos, é os que esperam no Senhor, e aí ele faz uma comparação interessante, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminhos fatigam, e eu fico sempre curioso quando leio isso aqui, porque eu li alguns livros de oratória, alguns livros de retórica, e quase todas as obras que eu li, se não todas, nesta área, diz que um discurso precisa terminar lá em cima e não lá embaixo, e se você e eu fôssemos o escritor desse versículo aqui, talvez seguindo as leis da retórica, da oratória, nós mudaríamos os verbos, nós leríamos assim, os que esperam no Senhor, caminham e não se fatigam, os que esperam no Senhor, correm e não se cansam, os que esperam no Senhor, sobem com asas como águia, não é assim, corre, anda, corre e voa, só que o profeta bota, não em grau ascendente, mas em grau descendente, porquê? muito provavelmente, porque as nossas forças são drenadas, desidratadas, não é nas poucas vezes que nós voamos, nem nas algumas vezes que nós corremos, tem muita gente que não consegue correr mais, o joelho não deixa, me too, mas às vezes a gente fica estressado, cansado, esgotado, é na dinâmica da vida, do andar, é a rotina da vida, levar filho para a escola, pegar filho da escola, levantar a sede para o trabalho, voltar do trabalho para casa, domingo após domingo, vir para a igreja, voltar da igreja para casa, essa rotina do andar, esgota você, e Deus é poderoso, hoje aqui para renovarmos, enquanto voamos, enquanto corremos, enquanto caminhamos, mas aqui eu queria aproveitar, amanhã é feriado, Marival vai me dar um desconto, e eu queria olhar porquê que ele compara com a águia, os que esperam do Senhor renovam as suas forças como águia, sobem com asas como águia, porquê ele está usando a figura da águia, porquê que ele está nos trazendo esse tipo da águia, primeiro, porque no mundo inteiro irmãos, a águia é símbolo de otimismo, de força, de garra, e eu queria falar para você, que se você espera no Senhor, você precisa ter um otimismo indestrutível, crente não pode ser desanimado, crente não pode ser pessimista, crente não pode ficar puxando para trás, crente não pode ficar olhando a vida de óculos escuros, nós somos como uma águia, há pouco tempo, quer dizer, pouco tempo relativo, alguns anos, entrou no meu gabinete uma mulher chorando, chorando muito, e quando ela acalmou, eu disse, filho, o que está acontecendo? Ela disse, pastor, eu estava saindo de casa para vir para cá, e a minha vizinha pulou do décimo andar do apartamento dela, do prédio dela, se esborrachou no asfalto, e eu perguntei, mas que conexão tem isso com a sua vinda aqui? Ela me disse, é porque eu estou querendo fazer a mesma coisa, mas não tenho coragem, mas por que você quer se matar? Ela me respondeu, porque eu sou um problema, eu perguntei, mas por que você acha que você é um problema? Porque o meu pai sempre me disse que eu era um problema, aí eu saí de casa para me casar com o primeiro pretendente, e o que aconteceu? Meu marido dizia as mesmas palavras do meu pai, você é um problema, pastor, eu sou um problema, mas o que você fez? Eu me divorciei dele, me casei de novo, e o que aconteceu? O segundo marido dizia que eu era um problema, e daí? Eu me divorciei dele, casei a terceira vez, o que está acontecendo? O meu terceiro marido me disse que eu sou um problema, pastor, eu sou um problema, eu não mereço mais viver, eu não posso mais viver, eu quero me matar. Eu senti compaixão por aquela mulher e disse para ela três coisas, ela é uma mulher cristã, membro de uma igreja evangélica, e disse, filha, três coisas para você lhe dizer, primeiro, você não é o que as pessoas dizem que você é, segundo, você não é o que você pensa que você é, terceiro, você é quem Deus diz que você é, quem você é? Você foi criada à imagem e semelhança de Deus? Você é amada por Deus? Deus amou você e deu o seu filho para morrer em seu lugar? Você é a menina dos olhos de Deus, nunca olhe para você e despreze você, porque quando você despreza o projeto, você está desprezando o projetista, valorize, porque você tem valor em Cristo, em Cristo você é precioso, você é preciosa, então lute pela sua vida, em vez de desistir dela, mas ainda irmãos, em segundo lugar, se nós somos como a águia, isso nos ensina uma segunda lição, o princípio da piedade progressiva, dizem os estudiosos que a águia sempre gosta de voar alto, 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 sempre um pouquinho mais alto, o que significa isso se somos como a águia? Significa que o crente não pode ficar de altos e baixos, de avanços e recuos, em zigue-zagues na vida, temos que voar alto, viver altaneiramente, pensar nas coisas lá do alto, nós somos cidadãos dos céus, aqui nós estamos como peregrinos e forasteiros, aqui não temos casa permanente, aqui não está o nosso lar permanente, aqui não está a nossa pátria permanente, nós somos testemunhas aqui, mas estamos a caminho da glória, há uma outra ave que não consegue voar bem, sabia? Os voos são curtos, são baixos, e desastrosos, é o pelicano, mas sabe porquê que o pelicano não sabe voar alto, não consegue voar alto? É porque tem um papo muito grande, sabe porquê que alguns crenças não conseguem voar alto? Tem um papo muito grande, gente ensimesmada, gente narcisista, gente egoísta, gente que se sente um gigante, quando não passa de um pigmeu, mas a águia nos ensina uma outra coisa impressionante, é o princípio da dependência de Deus, total, se você já viu uma fotografia, ou já viu uma águia de perto, ou uma fotografia bem feita, ou um desenho bem feito, você vai perceber que a águia tem as asas enormes, aparentemente desproporcionais ao tamanho do corpo, e porquê? Certamente não foi um cochilo do Criador, não foi um erro anatômico de Deus, a águia tem as asas tão grandes, sabe porquê? Porque ela faz voos muito altos e muito longos, então a águia não fica ruflando as suas asas como um beija-flor, ela chega lá nas alturas, a plai nas asas, e deixa que o vento a carregue, se nós quisermos vitória na nossa vida espiritual, não é na força do braço, não é na força do nosso conhecimento, não é na autoconfiança, a Bíblia diz não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, a Bíblia nos fala da plenitude do Espírito Santo, nós temos que ser levados pelo vento do Espírito, para termos uma vida sublime, altaneira, para a glória de Deus, mas amados irmãos, os estudiosos foram olhar a águia e descobriram uma coisa que é impressionante, a águia tem a capacidade lá nas alturas, a mil metros, olhar lá embaixo e ter clareza do alvo, e ela faz um voo como uma flecha para atingir o seu alvo, quando foram pesquisar sobre isso, descobriram que nós temos na nossa retina um dispositivo chamado de fóvia, que nos dá a capacidade de olhar um quadro geral e nos concentrar num quadro específico, como se eu estivesse olhando para o Arival, pastor Arival, mas não perdendo de vista o auditório, a capacidade que eu tenho de tirar um close do rosto dele sem perder vocês, é que eu tenho na minha retina esse dispositivo chamado fóvia, a águia, os estudiosos descobriram, ela tem três fóvias, ela ao mesmo tempo consegue enxergar um alvo acima, na frente e embaixo, mas se nós somos com a águia, o que significa isso? Nós temos que ter visão para cima, para o alto, para Deus, tem gente irmãos que é cientista, pós doutorado em algumas áreas do saber humano e não enxerga um palmo acima da cabeça, tem o mínimo discernimento espiritual, tem gente que se tornou crente, muita gente que se tornou crente, ficou uma pessoa assim, ali é nada, ali é nada, ela não tem mais conexão com a história, ela não tem mais conexão com a vida, ela parece que perdeu a capacidade de pensar e de refletir, nós temos que conhecer a história, nós temos que conhecer o que o homem está pensando, nós temos que conhecer o que está acontecendo aí fora, nós temos que olhar para frente e discernir o nosso tempo, nós temos que ser como os filhos de Sacar, especialistas no tempo em que vivemos, para não sermos massa de manobra, mas nós temos que olhar lá para baixo, irmãos, eu estou chegando hoje de Guiné-Bissau, estava compartilhando com o pastor a dor do meu coração, a dor do meu coração, eu estive em 2019 em Angola, já fiquei chocado, mas Guiné-Bissau é dezenas e dezenas de vezes uma situação mais crítica do que Angola, a pobreza generalizada, a expectativa da população é ter um prato de comida para o dia, quando a pessoa melhora a sua condição de vida, ela consegue cobrir a casinha dela de zinco, que faz barulho demais quando chove e é quente demais e é um país muito quente, não tem emprego, não tem dinheiro, estava retornando conversando com a médica que estava lá prestando serviço de caridade e ela disse que o único hospital as camas estão podres e não tem o mínimo de remédio, mas o mínimo, o básico do básico, mulheres, crianças e velhos com a bacia na cabeça vendendo um pouquinho de pepino ou de cebola ou de batata para conseguir um pouquinho de comida naquele dia e nós precisamos olhar para baixo e temos misericórdia não só de sentimento mas de ação de fazer alguma coisa quando tantas vezes você reclama da casa que mora do carro que anda da comida que tem na mesa mas ainda irmãos me permita duas coisas para encerrar lá no salmo 103 versículo 5 a bíblia diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia isso é impressionante para mim porque se Deus renova a minha mocidade como Deus renova a mocidade da águia eu tenho que saber como é que Deus renova a mocidade da águia e a águia tem uma capacidade de superação incrível porque quando ela percebe que ela está com as suas penas enferrujadas com o seu bico enferrujado com as suas garras impotentes ela faz algumas coisas interessantíssimas ela se isola ela fecha sua agenda ela para sua atividade e ela vai lá para o alto de um penhasco e fica lá sozinha tem hora amado irmão que nós precisamos dar uma parada para saber porque que eu estou fazendo o que eu estou fazendo não tem nada mais perigoso do que o ativismo sem reflexão Deus não nos chamou prioritariamente para fazer a sua obra Deus nos chamou prioritariamente para andarmos com Deus da obra tem hora que é preciso fazer um retiro não na direção de uma coletividade mas da solidão talvez da solidão do seu quarto a águia ela mesma tira as suas penas enferrujadas talvez é a hora de você tirar algumas penas enferrujadas pastor já explicou dos pecados alguns pecados alguns hábitos alguns vícios algumas manias algumas idiosincrasias que se grudaram que viraram hábito que viraram vício que é preciso tirar vai doer vai doer vai sangrar vai sangrar mas enfrente isso se você quer ser restaurado por Deus a águia amola o bico na pedra para tirar aquela aquela ferrugem irmãos amados se nós queremos restauração de Deus nós precisamos afiar o bico sabia? tem muito crente entrando em brigas feias nos bastidores da internet brigas horríveis falam mal uns dos outros criando contendo uns com os outros está na hora de parar com isso não perder tempo com isso para ler um pouco mais da nossa bíblia orar um pouco mais buscar mais a Deus consagrar-nos mais usar melhor o nosso tempo a águia bate com as garras na pedra para que aquelas garras frágeis caiam e possam surgir novas garras fortes nós precisamos de armas não enferrujadas mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas quando a águia termina todo esse processo daqui a pouco ela vai se remoçando as penas vão nascendo o bico vai nascendo as garras vão nascendo e ela sai de lá completamente remoçada para dar início novamente às suas atividades mas eu quero concluir porque está escrito lá em Jó talvez você pudesse conferir comigo Jó capítulo 39 e esse é um dos textos mais incríveis da bíblia versículo 27 28 está escrito assim Jó 39 27 28 ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho habita no penhasco onde faz a sua morada sobre o cúmido do penhasco em lugar seguro olha que lição se nós somos como a águia a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos longe dos predadores meus irmãos se existe uma geração que tem predador de criança é a nossa geração os carros de sons ficam nas portas das escolas estão fletando meninada é uma festa hoje é uma reunião amanhã é uma proposta hoje é outra proposta amanhã as igrejas até recentemente estavam preocupadas com seus adolescentes hoje não é mais com adolescentes que o povo está preocupado não é idade de 4 a 9 anos é nessa idade que estão dizendo para o menino é aí que você vai decidir se você vai querer ser homem ou mulher estão querendo destruir a nossa geração de crianças e nós pais precisamos colocar o ninho dos nossos filhos no lugar alto longe dos predadores agora vá comigo para Deuteronômio 32,11 porque tem outra lição importante lá sobre a águia essa questão do cuidado da família 32,11 está escrito o seguinte como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes estende as asas e tomando-os os leva sobre elas o que ela está querendo dizer aqui? o que é isso aqui? quando os filhotes da águia lá no alto dos penhascos está na hora de sair do ninho está na hora de começar a vida o que ela faz? ela vai lá em cima e começa a voar em cima do ninho sabe o que ela está dizendo para os filhotes? olha para mim faça o que eu faço siga o meu exemplo nós ensinamos mais os nossos filhos com exemplo do que com palavras porque os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam mas talvez você pergunte pastor eu sou um pai exemplar eu sou uma mãe exemplar e eu estou tendo problema em casa eu admito isso às vezes a gente tem que pegar mais leve com alguns pais porque eu vejo um Samuel tendo filhos complicados eu vejo um Davi tendo filhos complicados eu vejo um rei Ezequias tendo um filho muito complicado mas o que a águia faz quando os filhos não querem seguir o exemplo? ela vai lá no ninho tira o capim macio deixa só os espetos tem hora que a única linguagem que os filhos vão entender é a linguagem da disciplina e por favor não entenda que eu estou falando de espancar filho de agredir filho de achatar a autoestima do filho não é isso que eu estou falando mas todo filho toda filha precisa de disciplina 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 é um ato responsável de amor todo filho toda filha precisa de limites que horas vai sair aonde vai com quem vai o que vai fazer que hora volta filhos sem limites vão ser o desgosto dos pais mas alguém pergunta pastor e se os filhos nem a disciplina aceitam e se recusam a ser corrigidos o que que se faz? a águia toma uma atitude radical ela arranca o filho do ninho e joga no espaço filhote que nunca voou não sabe voar vai dando cambalhotas e ela deixa até fazer o que ela faz aqui estende as asas tomando os levas sobre ela e ela faz isso uma faz isso duas faz isso cinco faz isso dez vezes até que o filhote aprende a voar sozinho a lei da águia é esta meu filho precisa ser meu discípulo eu não desisto dos meus filhos eu não abro mão dos meus filhos aqui está um princípio espiritual não abra mão dos seus filhos não desista dos seus filhos você não gerou filho para a morte você não gerou filho para o cativeiro você não gerou filho para povoar o inferno seus filhos são herança de Deus lute por eles chore por eles ore por eles jejue por eles não desista deles mas eu encerro aqui contando para vocês um fato que marcou minha vida quando li essa história há muitos anos aconteceu no Rio de Janeiro uma escola militar de orientação militar filho de um militar esse menino chamava netinho e um dia a professora do netinho ele era um pré-adolescente foi abordado pela sua professora porque a professora entendeu que ele estava colando na prova tomou a prova dele deu zero chamou os pais e expôs a situação diante do menino os pais ficaram muito aborrecidos com o filho o menino muito envergonhado na volta para casa o netinho disse papai e mamãe eu posso explicar o que aconteceu os pais disseram não nós estamos com vergonha do que você nos fez passar você não tem o direito de falar conosco e o menino murchou encolheu rendido a uma grande tristeza passou uma semana papai e mamãe posso falar com vocês não você não tem o direito de falar conosco e o menino se entregou a uma profunda tristeza depois de uns quinze dias o menino muito triste sem poder falar com os pais o pai pegou a mãe foram ao supermercado fazer compra deixou o revólver ele era militar em cima da geladeira o netinho pegou um papel pegou uma caneta começou a escrever uma carta disse papai e mamãe me perdoem mas eu não suportei a dor de não poder olhar nos olhos de vocês e falar com vocês falar que eu fui inocente a minha professora se equivocou mas eu não tive o direito de me defender nem mesmo com vocês eu não aguentei essa dor me perdoem pegou o revólver do pai deu um tiro na cabeça quando os pais chegaram o netinho estava caído numa poça de sangue o revólver de um lado a carta do outro e aquilo mexeu com a nação brasileira trazendo um alerta para nós nossos filhos não são perfeitos como nós não somos perfeitos se eles errarem precisamos perdoá-los nós temos que ter comunicação aberta com os nossos filhos para ouvi-los e ajudá-los e a encorajá-los e a suerguê-los e a dar a eles a oportunidade de botar o pé na estrada enquanto não há caminhando para a glória de Deus nós somos uma águia vamos ficar em pé pastor Arival vai orar por nós por gentileza pastor eu posso fazer um solo quão grande é o meu Deus cantarei quão grande é o meu Deus todos hão de ver quão grande é o meu Deus Senhor Deus Tu és grandioso Tu és maravilhoso Tu és majestoso e somos Teus em Cristo Jesus e o Senhor está preparando um céu para nos receber nós vamos voltar para casa mas enquanto estivermos aqui que o Senhor renove as nossas forças que nós sejamos como águias que o Senhor venha levantar todos os abatidos aqui nesta noite todos aqueles que estão esgotados espiritualmente todos aqueles que estão desanimados todos aqueles que estão sem esperança sem expectativa Deus renova as nossas forças nessa noite renova o nosso coração a nossa mente e que nós saiamos daqui nesta noite com o nosso tanque cheio do combustível da esperança da fé do ânimo da coragem nós oramos em nome de Jesus amém do ânimo do ânimo do ânimo do ânimo do ânimo do ânimo